Olá, este é o Panorama IPEA. Para compreender o que entidades e personalidades internacionais pensam sobre o futuro do mundo, o IPEA lançou o livro Mega Tendências Mundiais. A obra analisa cenários prospectivos até 2030. Muitos desafios que enfrentamos hoje são motivados pela falta de estudos de longo prazo no passado. Por isso, o IPEA desenvolveu uma série de pesquisas para auxiliar autoridades em áreas social, política, econômica e territorial. O principal caminho é você saber o que outros atores relevantes estão pensando sobre o futuro, quais são as estratégias que eles estão adotando, para a partir daí a gente identificar quais são os caminhos que nós queremos para o nosso país e tendo em vista quais são os possíveis aliados e oponentes da estratégia que venhamos a adotar, você ir ajustando o caminho durante a caminhada. E para conversar sobre essas tendências para o futuro, recebemos Elaine Coutinho Marcial, assessora de gestão estratégica, informação e documentação do IPEA e Alessandro Candês, ministro do Itamaraty. Bom, bem-vindos, muito obrigado pela presença aqui no Panorama IPEA. Bom, Elaine, você é a organizadora do livro Mega Tendências Mundiais 2030, um livro que foi lançado recentemente pelo IPEA, que está disponível também de maneira gratuita no site do IPEA, o www.ipea.gov.br. Mas eu queria primeiro perguntar para você o que são, de fato, as Mega Tendências. Cláudio, as Mega Tendências são grandes forças que estão em atuação no ambiente. E essas forças, elas direcionam o posicionamento das instituições, afetando inclusive as próprias pessoas, a sociedade de uma forma geral. Mas são grandes forças que estão atuando no ambiente e que determinam o curso dos acontecimentos. Perfeito. Agora, Alessandro, como é que o planejamento de longo prazo, ele pode ajudar na tomada de decisões que precisam ocorrer imediatamente, no curto prazo? Isso, eu vou responder com uma comparação muito simples. Quando você sai de casa para ir para o seu trabalho ou para a sua escola, universidade, você precisa escolher um caminho. Se você não sabe onde você vai chegar, qual é o seu ponto de destino, você não sabe que caminho tomar. Você não sabe se pega o primeiro retorno, se vai à direita, à esquerda. É exatamente a mesma coisa no plano do governo. Então, estamos, por exemplo, agora começando a discutir o programa plurianual de investimentos, 2016-2019. Como pensar quatro anos sem pensar 20, 30 anos? Então, fica muito mais fácil, primeiro, você ter o ponto de chegada, qual o rumo que o Brasil precisa tomar em seus diversos setores e, a partir dessa visão de longo prazo, tomar as decisões de médio e de curto prazo. Às vezes, a gente inverte. Às vezes, as decisões são tomadas a partir do orçamento que você tem disponível. Às vezes, a gestão sufoca o planejamento de longo prazo. Isso está errado. Você tem que ter um pensamento, a visão de futuro, a partir desse pensamento, ou seja, o que você quer ser como país no futuro, a partir desse pensamento de longo prazo, você tem um planejamento e, depois do planejamento, você tem a gestão, essa sim é de curto prazo. Ou seja, você fica simplesmente perdido quando você não tem a visão de longo prazo. Inclusive, nesse contexto, a importância dessa orientação na gestão. Então, nós passamos por necessidade de cortes recentemente no orçamento. Se você sabe pra onde vai, você sabe aonde você vai poder cortar e aonde você não vai poder cortar. Mas, se você não sabe, você adota o que, em geral, é feito, aquelas cortes lineares, onde corta de tudo e você continua outra vez, sem garantir os investimentos necessários no que é crucial. Perfeito. E aí, você, tendo essa dimensão da visão do longo prazo traz, você consegue, então, na gestão, inclusive do curto prazo, tomar melhores decisões. Certo. Agora, Elaine, quais que são os principais desafios para os próximos 15 anos nos campos analisados pelo IPEA nesse livro? Bom, os desafios são muito grandes. Nós temos, assim, começando pela questão populacional, nós entramos num processo, a população continua crescendo, mas em taxas marginais decrescentes, e com uma redução da taxa de fecundidade. Ou seja, o nosso país hoje, né, quer dizer, o mundo já não está repondo e o nosso país não repõe a população. Exato. Então, esse é um problema seríssimo que nós vamos ter que tratar. E associado a isso, com o envelhecimento da população. Então, você tem, cada vez a gente aumentando o tempo de vida, né, a longevidade das pessoas estão aumentando, você tem uma sociedade cada vez mais idosa e com menos jovens, né, menos crianças nascendo e com uma redução do número de jovens. Nós estamos passando, no momento, por uma barriga mais demográfica, mas isso tem uma janela de oportunidade, né. Então, eu acho que esse é um grande desafio. A outra é o aumento do nível da escolaridade mundial, e isso pressiona o Estado, que vai ser cada vez mais demandado em termos, né, de um bem-estar social. Você aumenta o nível educacional, você aumenta os questionamentos com relação... Natural, né, as cobranças aumentam. É, a própria atuação do Estado, né. Também se mostra a intensificação dos movimentos migratórios. E aí, não só por questões de guerra ou de conflito, como a gente tem visto recentemente, mas também em função de mudanças climáticas, que é a outra agenda que entra também, né, com grandes desafios com relação, né, ao meio ambiente, muitos ligados às mudanças climáticas. Perfeito. Então... E na sua opinião, Alessandro, quais são os desafios que você poderia acrescentar aí para os próximos 15 anos? Eu realmente recomendo a leitura desse livro. Ele é organizado em cinco grandes blocos temáticos, e cada um deles apresenta justamente os desafios. Então, a questão da sociedade, demografia, que a Eliane já comentou, meio ambiente. Ele também aborda temas como geopolítica, né, política mundial. Então, as mudanças na governança global, as mudanças, o crescimento, por exemplo, dos países emergentes, né, em poder e influência, Brasil. Inclusive, temos em ciência e tecnologia, então, por exemplo, a mudança no trabalho, no componente trabalho, né, a robótica, né, o crescimento das hierarquias e das diferenças cognitivas. Perfeito. Por exemplo, outros temas que são muito importantes, a nanotecnologia, biotecnologia, ou seja, isso na área de ciência e tecnologia, são todos os campos que o Brasil realmente tem que investir. E aí eu retomo o que a Eliane colocou muito bem, quer dizer, nós estamos num momento difícil de corte de orçamento. Se você não tem essa visão do que é prioritário, você vai cortar a coisa errada. Ou seja, você vai, esses cortes vão ser feitos a partir apenas de um cálculo contábil, aberto a lobbies, e aí os grupos setoriais de poder vão defender, né, quer dizer, o seu espaço. E é importante que o governo e a própria sociedade tenham um consenso de que o que não pode ser cortado. Eu estou falando de educação, estou falando de saúde, estou falando de segmentos básicos de infraestrutura. Há um outro capítulo muito importante, que é justamente sobre a economia, as transformações da economia global, enfim, desde política comercial, política econômica. Então, enfim, são todos desafios que realmente o Brasil precisa ter muito claro. É preciso ter um consenso sobre a governança estratégica do Brasil. se fizermos, por exemplo, um apanhado histórico. Existe um pensamento no Brasil, uma tradição de pensamento estratégico, desde a época de Getúlio Vargas, desde os anos 40, 50, os programas de desenvolvimento, aí anos 70, não é nada, da época, inclusive, dos planos nacionais de desenvolvimento, 1 e 2. Então, a própria história do IPEA é fundamental nesse sentido, ou seja, de pensar o Brasil no futuro. Então, nós temos sim no Brasil uma tradição de pensamento estratégico. E se fizermos uma comparação dos períodos de programas estratégicos de longo prazo e o crescimento do Brasil nesse período, em cada um desses períodos, nós vamos ver que há uma coincidência de picos de desenvolvimento com programas de pensamento estratégico de longo prazo, sempre que há um compromisso político, ou seja, quando a classe dirigente, as elites dirigentes têm um compromisso, quando há uma continuidade e quando há uma institucionalidade forte. Perfeito. Elaine, na sua opinião, alguns problemas que são enfrentados hoje, no Brasil e no mundo, podem estar relacionados, então, à falta de um planejamento mais de longo prazo, como o Alessandro vinha mencionando, ocorrido no passado, não é uma carência de pensamento de longo prazo ocorrida no passado? Ah, sim. Acho que um bom exemplo disso é a crise hídrica que nós passamos recentemente, que é, inclusive, uma das megatendências destacadas, que é essa disputa pelos recursos hídricos, um aumento, e essa pressão, reduzindo, inclusive, sua disponibilidade. Então, isso está, efetivamente, ligado à falta de um pensamento de longo prazo, porque um país com a quantidade de recursos hídricos que nós temos, de água portável disponível, passar por um período de falta de água é justamente a falta de uma gestão adequada ligada a esse pensamento de longo prazo. Perfeito, é um problema que foi muito crítico, especialmente no estado de São Paulo, até hoje, então, a gente fica acompanhando os reservatórios, o nível dos reservatórios ali. Muito bem. Bom, queria passar para o próximo bloco, porque a gente vai debater ainda a prospecção de cenários em vários campos, como a educação e meio ambiente. Fique com a gente. O Panorama IPÉ está de volta. As megatendências analisadas pelo Instituto estão agrupadas em cinco dimensões. Confira no vídeo. Está se formando um novo perfil da população mundial. As pessoas estão mais escolarizadas, conectadas e empoderadas e exigem dos governos maior qualidade de vida. Na geopolítica, destaca-se a redistribuição do poder global com a entrada de novas potências emergentes. De um lado, a ciência e tecnologia são impulsionadas pela economia da inovação, o avanço científico e tecnológico. Espera-se uma nova era, movida pela automação, pela robótica, pela nanotecnologia e pela biotecnologia. De outro, há dimensão econômica, com necessidade de novas regulamentações, principalmente no campo financeiro internacional. Esse modelo gera uma forte pressão nos campos da energia, de alimento e de água, além do impacto direto no meio ambiente. Bom, Alessandro, a inserção cada vez maior, do que a gente chama de países emergentes, na economia mundial, ela muda a forma de pensar o mundo, e que adaptações precisariam ser feitas neste momento de ascensão desses países. Isso, bom, como nós vimos no resumo do livro, que foi apresentado agora, uma das características, uma das mega tendências desse século é a redistribuição de poder em escala global. Então, nós temos hoje, por exemplo, China, segunda potência econômica, Brasil, sétima, oitava potência econômica, a Índia crescendo, a Índia nos próximos anos vai ultrapassar o Brasil, enfim, Rússia, países da África, Ásia, etc. Então, ou seja, há uma clara redistribuição de poder. E isso, no plano global, se reflete em dois campos, basicamente. Em primeiro lugar, a governança global, ou seja, mudanças nas instituições de governança global, nas quais os países emergentes estão buscando também que seu peso, sua voz, sejam sentidos nessas instituições. Estou falando, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, no FMI, as cotas, a distribuição de cotas no FMI, e no caso do Brasil, o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil, tradicionalmente, sempre reivindicou um assento permanente no Conselho. Então, a governança global. E, no segundo campo, o próprio conteúdo da agenda global. Ou seja, os países emergentes trazem temas novos para a agenda global. Que temas são esses? São temas ligados ao desenvolvimento socioeconômico. Então, uma preocupação muito maior, por exemplo, com inclusão social, com saúde, com educação, com distribuição de renda. Então, se fala muito nos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os BRICS foram... Enfim, há uma institucionalização crescente dos BRICS. Eles têm realmente procurado e conseguido ocupar um espaço maior na definição dessa agenda global. Aí temos o G20. E, em outros fóruns, no caso do Brasil também, há toda uma articulação na América do Sul, enfim, desde Mercosul, na Sul, ou seja, há uma, o que nós chamamos no Itamaraty, de política multilateral. Ou seja, os países emergentes, normalmente, trabalham muito com esse modelo de redes, de países. Ou seja, fortalecer, não é cada país por si, mas trabalhando em conjunto, em bloco, para avançar esses temas. Perfeito. Agora, Elaine, o planejamento é uma ferramenta objetiva, bem objetiva, com prazos, metas, etc. Agora, que relação poderia ser feita entre o pensamento estratégico e o planejamento brasileiro? Uma pergunta. As pessoas, em geral, confundem as duas coisas. O pensamento estratégico é quem vai dar, realmente, o direcionamento do plano. Então, você, para fazer um bom plano, você primeiro precisa ter o pensamento estratégico. E esse pensamento estratégico, ele é algo que deve ser compartilhado com toda a sociedade. Diferente do plano, que é desenvolvido, vamos dizer assim, por quem vai gerir aquele planejamento. No caso do Estado, a própria Presidente da República, que seria responsável por implementar um plano de governo, vamos dar, por exemplo, isso. Mas o pensamento estratégico, ele extrapola o gestor do plano. Por quê? Porque, para você conseguir materializar um plano, você precisa de parceria com os diversos agentes que vão interferir naquele plano, seja direto ou indiretamente. E isso precisa ser compartilhado com todos, para que todos saibam para onde que a gente vai. Então, o país precisa ou consolidar o seu pensamento estratégico, ou definir e compartilhar qual vai ser o seu pensamento estratégico. Ele é algo que move as decisões, inclusive individuais. Como, por exemplo, a gente tem um pensamento estratégico, claro, que é ligado ao agronegócio. Se fala muito de sermos o celeiro do mundo, essas coisas todas. E isso interfere nas nossas decisões pessoais de compra. Como, por exemplo, os homens em geral adoram o quê? Uma caminhonete. Exato. 4x4, grande. Isso está ligado a esse pensamento estratégico. Por quê? Porque nós valorizamos o agronegócio. E as decisões, quando a sociedade opta pela compra, que avança tremendamente no caso da música, a música sertaneja, ela está ligada às suas raízes, estão ligadas ao campo, ao agronegócio. Então, por mais que a gente negue, isso é uma grande força e que hoje ainda mantém, inclusive, a nossa balança comercial. Exato. Então, esse é um exemplo, que ele é muito maior do que o plano. Agora, Alessandro, muitos falam também em se rediscutir o modelo econômico atual, especialmente em relações entre consumo e meio ambiente, como adequar essas duas coisas, como se atingir um equilíbrio. Quais são, na sua opinião, as tendências nesse campo específico? O planeta realmente já precisa lidar com um cenário de escassez e de recursos naturais, por exemplo? Bom, esses dias estamos justamente discutindo isso em Paris, na COP21. Exato. Mudança climática, padrão de consumo, consumo sustentável. Eu me lembro de uma frase muito conhecida, clássica do Gandhi. ele dizia, bom, se foi necessário todo um planeta para satisfazer as necessidades de consumo da Inglaterra, que é um país relativamente, demograficamente pequeno, quantos planetas não serão necessários para satisfazer a necessidade de consumo de uma Índia que consuma como a Inglaterra? Ou seja, os padrões de consumo têm que ser sustentáveis, senão o meio ambiente se torna inviável. Eu me lembro que na época da chamada Eco 92, em 92 o Brasil sediou a primeira conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, o ministro do meio ambiente do Brasil, que era um ambientalista clássico, ele olhava a floresta amazônica e via a floresta se transformando por causa da mineração, se transformando em montes de cobre, de minério e via latas. Ele imaginava isso. Era um pesadelo. Era um pesadelo. Ou seja, ele disse que tristeza ver essa biodiversidade extraordinária. O Brasil é o maior, é o país de maior biodiversidade do mundo. Então ele olhava e disse que tristeza ver perder toda essa biodiversidade para ela se transformar em latas de cerveja. Era um pouco uma metáfora que ele usava para mostrar que é fundamental que o cidadão tenha essa consciência. ou seja, o caso da caminhonete, diesel, etc. Ou seja, é importante que a nova geração, já que estamos falando em longo prazo, as pessoas que vão ter, enfim, 15, crianças de hoje, em 2030, que é o período desse, vão ser consumidores. Exato. Que tipo, que padrão de consumo elas vão ter que ter. Isso é importante que elas, desde já, passem, até mesmo, a criticar seus pais. Fecha essa torneira, desliga a luz, olha quanto trabalho dá para você gerar essa energia, inclusive a própria geração de energia, os hidrocarburos, energia sustentável, energia solar, energia eólica, a biomassa, enfim, então o padrão de consumo, isso que está se discutindo agora na COP21 em Paris, é absolutamente crucial para se repensar o modelo de desenvolvimento. Ora, historicamente, Elayne, o Brasil não tem uma grande tradição de estudos sobre cenários prospectivos, mas tendo em vista algumas realidades, como taxa de natalidade realmente mais baixa, como a gente comentou no primeiro bloco, uma expectativa de vida maior, você acha que esses estudos então devem adquirir uma importância crescente na elaboração, especialmente de políticas públicas? Ah, sim, acredito que ele, na realidade, ele já vem crescendo, diversas instituições de Estado têm investido em estudos prospectivos, na construção de estudos prospectivos, o que a gente precisa é desenvolver agora, que é um projeto inclusive que estamos conduzindo lá no IPEA, em parceria com a Secória e o CGE, de construção de cenários para o Brasil, macro cenários brasileiros, onde a gente vai olhar daqui a 20 anos, inicialmente, nós estamos chamando isso de Plataforma Brasil 2100, que é para criar, ou começar a discutir a construção dessa cultura ou mentalidade de pensar ao longo prazo permanentemente. É essa a ideia da plataforma. Um cenário um pouco mais longo até 2100. Isso, até chegarmos a 2100. Ele vai sendo construído em partes e com isso a gente vai criando uma massa crítica. então, inicialmente, nós vamos olhar 2035, depois 2050 e assim alongando o prazo até chegarmos a 2100. Mas dentro desse mote. E eu acredito realmente que são com esses estudos e com um amplo debate com a sociedade sobre o longo prazo é que a gente vai ter condição efetivamente de construir esse pensamento estratégico necessário que vai orientar o processo de planejamento de longo prazo. Perfeito. Eu justamente queria complementar o que a Helena disse. Isso é uma questão de sensibilização tanto da sociedade civil quanto do governo. Isso tem a ver com a cultura. Tanto nossa cultura nacional quanto cultura institucional do governo. E muitas vezes a nossa cultura é contra o planejamento. Ou seja, nós somos muito pela improvisação, pela... Tem que resolver problemas mais imediatos. O tal jeitinho. Eu dou um jeitinho e tudo se resolve. Não é assim. Ou seja, sem ser necessariamente muito rígido, muito quadrado e muito amarrado, é fundamental que tanto as organizações da sociedade civil, o cidadão, quanto o governo tenham essa visão de longo prazo. Isso é realmente... Estamos falando aqui de uma mudança de cultura. Exato. Não é fácil. Então, por exemplo, no caso, digamos, de alguns programas de governo, muitas vezes a lógica é a da licitação. é aquela licitação, o importante é a licitação e não a visão de longo prazo que aquele projeto vai viabilizar ou não a partir daquela licitação. Exato. Então, muitas vezes, as decisões são tomadas no curto prazo, na improvisação e, de acordo, mais uma vez, com o, digamos, o poder que o grupo que quer que aquele projeto vingue, exerce sobre os tomadores de decisão. Naquele momento. Então, é fundamental que se estimule essa sensibilização pelo longo prazo, sem perder a criatividade do brasileiro, que eu acho que é o grande dado cultural também. Inventividade. Inventividade, exatamente. Maravilha. Agora, Elaine, a gente tratou aqui um pouco dos campos de estudo do livro. A gente precisa lembrar também que esses campos não são isolados, não podem ser tratados de uma maneira à parte. É precisar ver integração. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, de que maneira isso é abordado no livro. Esse, no livro, o tempo todo a gente mostra, apesar de termos segmentado nessas quatro dimensões, ele mostra a relação entre um capítulo e outro. Então, por exemplo, o que a gente está vendo em meio ambiente é reflexo de movimentos econômicos e movimentos sociais. como também o conserto dessa situação está ligado à evolução na área de ciência e tecnologia. Então, você vê assim, se você é puxado por uma economia da inovação, essa economia da inovação existe por quê? Porque você tem uma população com maior nível educacional e, ao mesmo tempo, mais investimentos em ciência e tecnologia, que retroalimenta, fortalecendo a questão da política da inovação. Se você pensa em ah, temos que ter um ambiente mais sustentável, vamos dizer assim, em termos energéticos, como foi citado aqui pelo Alessandro, é a ciência e tecnologia que traz novos materiais vindos da nanotecnologia ou até mesmo da biotecnologia, que vão dar condições de você desenvolver uma maior capacidade de investir em energias renováveis, que não tenham a base no carbono e que vão impactar, então, melhores condições do nosso meio ambiente. Então, tudo está conectado. E na hora de você desenvolver a sua estratégia, é necessário que essas áreas todas sejam analisadas de forma sistêmica. Perfeito. Queria agradecer, então, a presença da Elaine, também do Alessandro, aqui no Panorama IPEA. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri